Foi detida na Rússia uma idosa sobrevivente da Segunda Guerra Mundial que se encontrava a manifestar contra a invasão à Ucrânia. A detenção está a dar que falar um pouco por todo o mundo. A cidade natal de Vladimir Putin serviu de palco para mais um protesto contra a invasão das forças russas na Ucrânia. Entre os inúmeros ativistas jovens encontrava-se Helena Ozipova, uma idosa de 77 anos, conhecida no país por ser uma sobrevivente do cerco militar a Leningrado pelas tropas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Helena tinha consigo dois cartazes que pediam a paz na Ucrânia e o fim das armas nucleares no mundo. Uma presença que durou pouco tempo, já que os intitulados OMON, polícia controlada pelo regime de Vladimir Putin, se aproximou da idosa para a deter, como é possível ver neste vídeo. Mas Helena não foi a única. Também crianças entre os 7 e os 11 anos foram detidas por estarem a participar numa manifestação antiguerra. A situação foi denunciada por uma professora russa que também partilhou nas redes sociais várias imagens das crianças dentro da carrinha da polícia e na esquadra, também com um cartaz a apelar ao fim da guerra. A detenção foi depois confirmada pelo jornal independente russo Novaya Gazeta, que revelou depois que as crianças foram libertadas assim que chegou um advogado de defesa. Estima-se que mais de 7 mil pessoas foram detidas até esta quarta-feira na Rússia em manifestações contra a invasão da Ucrânia.